E nesse bloco do nosso programa vocês vão acompanhar a tarde e noite de autógrafos que foi realizada pelo Luiz Felipe Dávila. Ele veio a Santos na Saraiva, aqui no Gonzaga, para lançar a sua mais nova publicação, 10 Mandamentos, do país que somos para o Brasil que queremos. Nós estivemos por lá acompanhando e conversamos com o autor. Vamos ver. Olá Pedro, estamos aqui na livraria Saraiva lançando o meu livro, os 10 Mandamentos, do Brasil que somos, o Brasil que queremos. Um livro focado nas reformas estruturais que o Brasil precisa fazer. Mas não só as reformas, também a mudança de valores, de cultura, que é tão importante para fazer com que as reformas avancem e o Brasil retome o caminho do crescimento, da prosperidade que nós perdemos nos últimos anos. Esse é um livro que vai renovar a esperança das pessoas no futuro do Brasil. Um futuro que depende muito dessas reformas e das escolhas que nós faremos nas eleições de 2018. Esse livro pode ser encontrado aqui na livraria Saraiva, que há uma exposição muito grande e há exemplares para todo mundo que pretende apostar em como o Brasil pode sair dessa crise incrível que entrou e que atrapalhou muito o nosso desenvolvimento como nação. Olá Pedro, prazer enorme estar aqui com vocês. Olha, o Luiz Felipe Dávila é uma figura bastante conhecida no Estado pelos pensamentos dele, pelas ideias de descentralização. E hoje ele lança um livro, que são os 10 Mandamentos. É um livro muito importante, acho que é um livro que nesse momento ele é esclarecedor, ele traz à luz um conteúdo importante na análise de qualquer cenário político, administrativo, ele serve aos governantes atuais e serve também àqueles que estão pensando numa carreira política a partir do ano que vem, quando nós teremos eleições gerais no país. Acho que essas novas ideias que estão surgindo de pessoas que apontam para o futuro são pessoas que merecem o prestígio. Eu venho aqui como secretário de Educação de Cubatão reconhecer que essas ideias eu quero seguir. Então, fica a dica aí, viu Pedro? Oi Pedro, estou muito feliz de estar hoje aqui prestigiando o lançamento do livro do Luiz Felipe Dávila. Ele é meu professor, ele é o diretor-presidente do Instituto CLP, Centro de Liderança Pública, uma pós-graduação que forma líderes para o setor público. Acho que é muito gratificante estar presente aqui, com uma pessoa que realmente quer fazer a diferença na população, na vida das pessoas. Então, fiz questão de me prestigiar, estou finalizando esse curso, como eu falei. É um curso muito importante e o livro dele é essencial para que a gente possa ter uma gestão pública de verdade, de qualidade. Tem dez mandamentos nesse livro, que são extremamente importantes para que a gente tenha, de fato, uma política diferente, uma gestão diferente, com eficiência, trazendo um bom serviço público para a sociedade. Então, recomendo que compre esse livro. Parabéns, Felipe, pelo teu trabalho. E muito obrigado pela oportunidade também de estar convivendo com você, participando desse curso que é tão importante, para que a gente possa ter uma melhoria na gestão pública no Brasil inteiro. Você que já formou muitos líderes, vários secretários, vários prefeitos, sem fim, trabalhando fortemente para que a gente tenha uma política melhor e para que a gente tenha uma gestão melhor pública em todos os setores. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.